Música Fala ai galera da Gamesfever, beleza? Bom, hoje eu vou trazer aqui pra vocês um tutorial Que é justamente pra instalar o mod Aether Que foi o mod que eu usei aqui nesse vídeo do Minecraft Que é um mod muito legal que adiciona o céu no Minecraft O contrário do Nether Muita gente ficou interessada e como não tem um tutorial em português legal Eu resolvi fazer Tô aqui na Gamesfever com visual novo Se você ainda não viu o visual novo da Gamesfever, entra ai Não deixe de curtir a gente aqui também Conhece ai o nosso site que tá bem bonito Mas vamos lá pro nosso tutorial Que é isso que importa Você pode ver aqui que eu tenho aqui A pastinha já separada pra ele Mas vamos começar aqui desde o começo Você abrindo aqui com o InRar Você vai ter todas essas pastas O que eu recomendo? Colocar esse arquivo dentro de uma pasta mesmo E clicar aqui, extrair para E o nome da pasta Você tem que ter o InRar pra executar isso aqui Então você tá aqui com tudo já Prontinho pra executar Antes de você fazer isso, você vai vir aqui Eu recomendo que você faça uma instalação limpa do seu Minecraft Então você vai vir aqui em executar E vai editar Porcentagem, app data, porcentagem Pronto Então você vai vir aqui Vai salvar essa pasta aqui Que tem os seus saves E excluir aqui o restante Desse jeito Você usa o Minecraft original Só você vem aqui Abrir ele aqui Logar aqui Eu vou logar Ele vai começar a baixar aqui O Minecraft novinho Se você não usa o original Você vai atrás De descobrir como é que faz Pra fazer uma instalação limpa É só você deletar ali a pasta Que eu te mostrei E pegar E fazer Instalar como se você estivesse estalando pela primeira vez Você vai baixar aqui Quando terminar de baixar aqui A gente volta Prontinho Já baixou Tá aqui o nosso Minecraft Com a instalação limpinha Vamos fechar ele aqui Vocês podem curtir aqui também A foto que eu tirei Tô aprendendo a fotografar direito Mas essa aqui ficou bem legal Tirei né Minha veja de formatura Bom enfim Agora o que a gente vai fazer Agora que a gente já tem a instalação limpinha Você vai abrir aqui de novo Porcentagem app data Porcentagem app data Abrir aqui a pasta do Minecraft E você vai abrir aqui a pasta bin primeiro E vai clicar aqui com o botão direito aqui Abrir com Em cima do minecraft.jar Winrar Pronto O que você vai fazer aqui agora Você vai pegar essas pastas aqui Você vai começar aqui pelo audio mod Abre ele aqui Pega todos os arquivos que estão aqui dentro Joga aqui E aperta um ok Pronto Volta Abre o mod loader Copia todos os arquivos Joga aqui dentro E dá um ok Prontinho E aqui nesse último Você vai entrar nele E depois você vai entrar aqui em bin Entrou em bin Você copia tudo E joga aqui dentro Agora você vai entrar aqui na pasta do aeder Jar Primeiro Copiar tudo que tem aqui E jogar aqui dentro Agora é a única coisa diferente Você já pode fechar isso aqui Voltar aqui Voltar aqui também E você vai abrir aqui a pasta ressources Abrir a pasta ressources aqui Do mod E jogar só essa pasta chamada mod Aqui dentro da pasta ressources do minecraft E o seu aeder já está aqui dentro do minecraft E eu vou mostrar aqui para vocês Como é que você vai conseguir os itens necessários Para ir para o aeder Bom Deixa eu pegar aqui Algumas coisas que eu vou precisar Para mostrar para vocês Eu instalei too many itens aqui Para ficar mais rápido A primeira coisa que você vai precisar É de obsidian Que é uma pedra roxa Que dá a mistura da água Com a lava Assim Está vendo Você vai fazendo obsidian Lógico que você vai ter que ir Num lugar que tem a lava Coletar com um balde Normalmente Aí o que você vai fazer Você vai pegar aqui o obsidian Vai colocar um, dois, três, quatro obsidians E vai subir quatro blocos de cada lado Um, dois, três, quatro E aí você completa Assim desse jeito Você pega um isqueiro Que eu não vou ensinar a fazer Que é muito simples Procura na internet E acende aqui o seu portal Vamos entrar lá Porque lá dentro Que você vai pegar os itens Que você precisa para Entrar no aeder Prontinho Você já está aqui no nether Olha que lugar macabro E aquilo ali que a gente quer Aquela pedra amarela Eu já localizei uma ali Que está mais baixa Vamos ali coletar Pro mundo real A única coisa que você vai precisar fazer É pegar essas pedras Distribuir elas igualmente aqui Para fazer essas glow stones Aqui eu não peguei pedra suficiente Você vai ter que pegar Então deixa eu completar aqui 16 pedras Que é o que precisa Você teria que ter minerado um pouco mais E aí você vem aqui Com um balde Deixa eu até pegar um balde aqui Um balde Eu devo estar bem cego Aqui um balde E enche ele de água Pronto Só isso que você precisa Pega glow stone E faz 1, 2, 3, 4 E sobe 4 em cada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Completa Pega o seu balde de água E pronto Portal do aeder Feito É só entrar aqui E prontinho Você já está aqui no aeder Eu nasci aqui Do lado de uma árvore Você já Faz parte aqui Do céu do Minecraft E é isso aí Espero que o tutorial tenha sido útil Olha lá Um templo de prata Espero que o tutorial tenha sido útil Vamos lá Tirar do piscifo aqui E é isso aí galera Até o próximo vídeo aqui na GamesFever Não deixa de seguir a gente aí No Twitter Também curtir a página da GamesFever Lá no Facebook Pelo site mesmo Dá pra fazer isso E adicionar o vídeo aí nos favoritos Se ele foi útil pra você Então é isso aí Até uma próxima Falou Matei 1 E aí E aí